Música Assim como Moisés sugeriu É senhor de contigo Eu não quero entrar em segundo O mundo sente Me desculpe se sou exigente Quando de mim o que só eu não vou É paixão pela tua presença Senhor Quando Jó se encontrou no estado De grande miséria Ele disse com a força embargada Um tempo de glória Ó meu Deus que saudade eu sinto O tempo em que o Senhor me mandou É paixão pela tua presença Senhor É paixão pela tua presença Senhor Eu me explico a alma do santo Seu grande a glória É paixão pela tua presença Senhor É paixão pela tua presença 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 Senhor É paixão pela tua presença É paixão É paixão pela tua presença Senhor É paixão pela tua presença Senhor É paixão pela tua presença É paixão É paixão pela tua presença Senhor É paixão pela tua presença Senhor Amor Amor